Salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, já vem estralando o like já. Esse vídeo aqui é diferente, tô querendo trazer umas paradas diferentes aí pro canal. Eu vou fazer um antes e depois de trappers famosos. Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, então já deixa o like aí e aguarda porque vai vir só vídeo pedrado aqui no canal. Vai sair toda semana. Então se inscreve aí, mano, e ativa o sininho que é pra não perder nada. Mano, já vou começar com o mano que tá estourado. O bicho tá bolado fazendo os trampos dele. O bicho é brabo. É o Leozinho, parça. Ele vai aparecer aqui ou aqui, eu não sei onde que eu vou colocar ainda. O bicho é brabo demais. Mano, o cara tem várias músicas chave, tá ligado? Bolado, eu só não vou colocar aqui porque senão pega direito autoral e não é isso que nós queremos. Mas que ele tem várias músicas loucas, tem, par. Tem aquela chega de falar de Ice, mano, essa daí não pode esquecer. Pesada demais. Mas eu quero ver se você conhece ele de um tempo atrás, mano. Tá ligado? Mano, na moral, parece que é filho do cara. E eu acho mó chave esses estilos dele. A bombeta, pá, cabelo grande. Eu só não entendo porque que quando os caras vão tirar foto, botam a bombeta pra cobrir metade da cara. Mas tu suar, não faz sentido. Vai aí, João, bate a foto. Sem contar a pose, parça, que é sempre a mesma pose. Acho que os caras já deixam isso mentalizado, tá ligado? Se eu for bater uma foto, vai ser isso aqui que eu vou fazer. Agora se liga nessa outra aqui que eu achei. Só que nessa ele já tá sem o kit completo. Calma aí, João, não bate a foto ainda não. Agora sim. O próximo da nossa lista aqui, papai, é ele mesmo. Jovem Dex. Outro mano que é brabo, velho. Na moral, o bicho é de... Mano, você é maldade. O bicho faz o som dele como ninguém, velho. É apesar demais. Mas agora chega aí comigo um pouco antes. Não, de verdade, sem zoeira. Nessa foto aí, tá parecendo eu quando acabo de acordar. Nessa foto aí, mano, eu fiquei achando que ele tinha tirado numa cama beliche, tá ligado? Lá no ano. Eu achei que ele tinha tirado numa cama beliche. Só que depois eu reparei bem, eu acho que é um telhado. E eu sei, porque parece o telhado daqui de casa. Tem essa aqui também. O que eu acho da hora é que a maioria das pessoas já teve sua época de parecer o belo. Tem essa foto aqui também, mano, que me chamou a atenção. Eu tô descobrindo várias formas de tirar foto. Que é tudo no procedimento. Bonézinho cobrindo metade da casa. As mãos no estilo. E o celular tampando metade da casa. O próximo, mano, aqui, tio, o bicho tá estourado. Lançou mais de quentas músicas de uma vez só. E eu acho que teve o primeiro som, assim, de trap brasileiro que pegou 100 milhões no YouTube. Eu não tenho certeza. Eu posso estar errado. O mano matou, tio. O cara, nessa foto aí tá todo no estilo, mano. Bom lado, pá. E essa foto aqui também, tá como? Mano, se ele tivesse com um violão, velho, ia aparecer aquelas pessoas que é só paz e a muta, ligado? Essa próxima foto aqui tá embaçada, mas tá parecendo eu quando ia pra casa dos meus primos. Tá ligado aquelas fotos antigas, mano? Quando as fotos eram impressas ainda, tá você, seus primos. Ou então tá lá você com a sua família na mesa. E eu era só o bagaço. Se eu for pegar umas fotos antigas minhas, vocês vão descobrir que o meu passado acaba comigo, né? Nem me condena. O próximo é ele mesmo. O cara. O monstro. Eu sou fã pra caramba, velho. De verdade. O Whindersson. Conhecido como o Lee Wind agora, né? Nessas paradas aí. O cara é humorista, canta. Mano, o bicho é um artista completo. E agora tá se envolvendo nos trap da vida. Uma muito louca dele aí que saiu esses tempos aí foi a do Piauí, mano. Essa, mano, ficou muito zí. Essa ficou muito louca. Só que o que a gente não sabe dele é que ele também já tentou a vida no funk. Ele tá chavoso nessa daqui. Fala a verdade. Nessa foto aqui, paisa, se você reparar, o bicho é logo da tropa da Nike. Tênis dele é Nike, tio. Bolado. Nessa daqui ele tá parecendo eu. Quando eu ia pro cabeleireiro e deixava minha mãe escolher qual corte de cabelo eu ia querer. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu era criança, quando eu ia no cabeleireiro e deixava minha mãe escolher qual corte de cabelo eu queria, eu voltava sem cabelo. Isso quando ela não deixava eu ir sozinho e falava bem assim pra mim. Vai lá e fala que você quer o corte de cabelo americano. Só que ela falava com tanta convicção que eu pensava, nossa, vou voltar um gato pra casa. Aí eu chegava lá e falava, manda um corte americano aí. O bicho vinha, zoom, passa ele maquininha. E eu tô falando no meu caso, tá rapaziada? Eu de cabelo curto não dá certo. Eu tô falando no meu caso. Ele nessa foto até que tá com bastante cabelo em cima. Nem isso ficava pra mim. Rapaziada, antes de fazer esse vídeo, eu tinha feito a enquete lá no Instagram pra saber, né? Qual vídeo vocês iam querer, qual vocês preferiam. E o que ganhou foi o de Trapper. Então parça, se você gostou desse vídeo, mano, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você não viu essas enquetes no meu Insta, é porque você não tá me seguindo. Então vai lá, entra aí no link da descrição que tá aí, vai lá e me segue. Deixa bastante comentário, mano. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Qual vídeo você vai querer, sei lá, de repente um antes e depois de jogador. Ou sei lá, qualquer outra coisa aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, arregaça o dedo no like. Gruda aqui no canal, mano, que vai sair vídeo toda semana. Mesmo que você não receber a notificação, sempre dá uma entrada ali no canal só pra ver se tem vídeo novo, demorou? E é isso aí, rapaziada. Falou e até o próximo.